Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Então pessoal, vou ensinar você como você deve enviar música online ou ao vivo no computador, nos grupos ou no PV. Você vai estar faturando ao mesmo tempo. Então, vou minimizar aqui o AllApp. Vou puxar ele um pouco para cá. Eu estou nesse site aqui, que eu tenho um perfil de música, vou minimizar também. Vou deixar aqui. Então, aqui está o AllApp. Eu vou puxar o AllApp um pouco para cá. Eu estou usando o computador. Vou mostrar para você como funciona. Aí eu quero enviar música, gravar música. Lembrando a você que são 5 minutos, tá pessoal? A música vai até 5 minutos, tanto no computador como no celular. Então, a música está rolando aqui, play. Parei. Vou enviar ela aqui. O grupo está movimentado, com a Deia e a Morena conversando. Vou clicar aqui no microfone, ó. O fone. É, o play está ligado. Gravar. Vou gravar. É assim que funciona. Você grava até 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e pouco. Você quer enviar? Você pode tirar o mouse, ela vai ficar gravando. É só minimizar a página. O computador web, né? O computador web, né? O computador web, uma web. E também o site aqui, ó. Então, aí você quer enviar a música. Já tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. É até 5 minutos que pode, pessoal. Aí você clica aqui, ó. Enviar. Pronto. Pronto. A música. Envie a música. No PV ou nos grupos. Show. Aí você procura outra música. Eu estou colocando essa aqui porque são grátis, porque eu vou colocar no YouTube. Você procura outra música. Aqui, ó. Vou girar ela aqui, ó. Ou posso pular, né? Deixa eu ver. É essa aqui mesmo. Vamos lá. Colocar ela. Tocar ela. Clico aqui novamente. Gravar. Espero aí, quantos minutos? Pode deixar aí, ó. Tiro o mouse, eu fico aqui. Só não pode navegar na internet. Se você navegar, vai sair, entendeu? Deixa assim. Você quer, você vai ouvir, você vai enviar a música e você vai estar ganhando ao mesmo tempo. Porque você está usando o sistema do Aweb, que é o Compute Web. No seu notebook é o PC de mesa, tanto faz. Você vai estar faturando. No PV ou privado. Você pode ver onde você quiser. Show. Só enviar aqui, ó. Pronto. Mais uma vez. Um abraço. Para todos os afiliados da Aweb. Foi, foi. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.